Teve um furto de gado, aliás, foi um roubo de gado de sexta para sábado e esse roubo durou até oito, oito e meia da manhã de sábado porque fizeram reféns os moradores da fazenda. Isso aconteceu no município de Confresa em menos de 24 horas, mas já no estado do Pará uma ação conjunta da polícia dos dois estados recuperou o gado e prendeu pelo menos cinco pessoas. O gado foi roubado entre sexta e sábado na fazenda Medalha em Confresa, recuperado em menos de 24 horas. A ação foi resultado do trabalho conjunto das polícias do estado de Mato Grosso e Pará. Uma denúncia depois da repercussão do caso deu pista do trajeto dos animais. Os agentes seguiam as pistas e os supostos ladrões foram presos em flagrante. Cinco caminhões estavam sendo usados para o transporte. A polícia usou um helicóptero na operação, além de várias outras viaturas. O trajeto feito pelos bandidos teria sido pelo portal da Amazônia. Assim, a ação dos criminosos queriam despistar qualquer tipo de apreensão. A carga é avaliada em mais de um milhão de reais. Veio uma operação integrada das equipes da Polícia Militar do estado de Mato Grosso e do estado do Pará e a Polícia Judiciária Civil do estado de Mato Grosso, através da Delegação de Londres do estado de São José. Logo após ter que tomar conhecimento desse fato, o pessoal da Polícia Militar já estava em campo e, graças a Deus, a gente logrou isso. O pessoal da Polícia Militar encontrou os caminhões aqui na estrada de sinal, já empreendendo tudo, localizou todo o gado. Aplausos Aplausos